De volta com o TVC Agora, momentos finais do nosso programa dessa segunda-feira, que voou. Foi rápido, né? Voou. Nossa, passou assim, ó. E agora... Gente, não só ia falar que a gente tá aqui na segunda, daqui a pouco a gente tá lá na sexta. Pois é, o tempo voa, né? Daqui a pouco já estamos em 2024, porque é o seguinte, deu setembro, o ano acaba. É verdade. Então, é um pulinho pra 2024. Agora nós temos o sorteio... Tá na hora. É a promoção Partiu Aqualinda, sua linda. É, vamos lá. Você que mandou mensagem lá no 3509-7500, colocou a palavra, colocou a palavra-chave, calor. Agora, teremos o sorteio. Olha, essa palavra-chave é bem fácil, né? Porque assim, igual você falou, não tem como. Tô parada aqui, nossa, mas tá quente, né? Mas que calor, né? Que lindo do céu. Tô dormindo de noite. É uma palavra-chave, assim, muito... Tô tentando acordar pra tomar banho à noite, tô dormindo com a toalha moiada em cima do corpo. Com o ventilador ligado. Com o ventilador ligado. É, tá tudo... Não tem outro assunto, né? Então, é calor pra lá, calor pra cá. Então, você que mandou a palavra-chave, agora tem o sorteio. Cruza os dedos, boa sorte. Vamos saber quem será o sortudo ou a sortuda que vai conhecer o Aqualinda. Ou, de repente, já conhece, né? E vai voltar. Exatamente, vai curtir. Vai que rufem os tambores. Atenção! Quem tá faturando o par de ingressos pra Aqualinda é... Talia Rodrigues, final do telefone, 19 e 12. Talia, parabéns. Espero que você aproveite por mim. Se você não tiver ninguém pra levar, chama eu. Chama nós. Chama nós. Fica à vontade. Obrigada por participar. Obrigada também ao Aqualinda, né? Parceiraço nosso aí. Desde sempre e agora ainda nesse calor. Então, um abraço pra vocês. Ainda mais. Ainda mais.